Opa, tudo bem? Bom, nessa série agora a gente está falando sobre coisas que todo programador precisa saber e a dica de hoje é todo programador precisa saber e saber bem como funcionam e quais são os principais padrões de web services. Isso é básico hoje, a gente faz isso o tempo todo, integrar sistemas usando web services e tenho até uma experiência curiosa para contar porque a gente atende vários clientes em que a gente fornece web services e que a gente fornece também auxílio para os parceiros deles, para os programadores de outras empresas integrarem. Então eu posso dizer isso com conhecimento de causa, é impressionante a quantidade de gente que recebe uma documentação de um web service REST em que o web service é simplesmente get e post em URLs e retorna JSON. É a coisa mais simples do mundo, não tem como a integração ser mais simples que isso. Get e post, retorna JSON. E o sujeito fica olhando para aquilo e não sabe o que fazer, não sabe como começar. Eu sei, você está me ouvindo aí, você provavelmente não está nesse nível. Mas todo programador precisa entender direitinho como é que funciona um web service, como é que funciona o padrão REST, como é que funciona o padrão SOAP. O básico, se não souber isso hoje, não sei onde você está trabalhando, o que você está fazendo. Isso é o básico. E precisa saber JSON. Não tem jeito, é padrão hoje. Então, além de XML, que não precisa nem falar, você deve saber XML e tal, tem que saber JSON, tem que saber REST, tem que saber SOAP. E a dica não técnica, na verdade é um assunto técnico, mas não é programação, é técnico de outra área. Mas todo programador precisa saber o básico de usabilidade. Por quê? Porque você vai ser o responsável pela usabilidade de algum sistema, dependendo do tamanho do lugar onde você trabalha e dos recursos que você tem para o seu sistema, infelizmente pode até ser por isso, porque você vai ser o responsável. Mas se você trabalha num lugar um pouco mais estruturado, é principalmente para você entender o que você está fazendo. Para você não ter que perguntar tudo, para você não estragar o trabalho do profissional que desenhou a tela. Então, seria até legal, inclusive, o programador saber o básico sobre design, entender os conceitos básicos, entender a teoria por trás. Não precisa saber projetar a tela, não precisa saber desenhá-la, deixar bonito e funcional, não é isso. Mas entender o valor daquilo, o que está envolvido, qual é a ciência por trás daquele negócio, seria muito legal você saber. Mas pelo menos de usabilidade, esse básico você tem que entender. O programador tem que ter lido, no mínimo, o livro do Krug, o Não Me Faça Pensar. Fica a dica aí, o livro é bem legal, é um livro levinho, fino, fácil de ler. Então, você não precisa fazer um estudo aprofundado, se você é programador, não é a sua área. Mas pelo menos esse básico, você tem que saber, vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito a vida dos profissionais de user experience que trabalham com você. Esse foi o vídeo de hoje, para não perder nenhum vídeo, você se inscreve no canal, procura o botãozinho aí, não sei se você está vendo no celular, no computador, pode estar aqui em cima, aqui embaixo. Mas tem um botãozinho aí para você se inscrever, se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo. Valeu!